Oferecimento G2A, compra e venda de jogos barato, link na descrição Vindos ao meu canal, pessoal, eu gravei um vídeo fazendo um box do iPhone 6 que eu comprei réplica desse site, o Shop China E o que as pessoas estão comentando no meu site é absurdo que estão reclamando que compraram e já fazem 3 meses e não chegou O meu chegou, tá? Eu fiz um box, eu atirei no escuro, eu também não confio nesse site, você tá entendendo? Eu passei, pedi o boleto, saiu R$224,00 com desconto porque eu paguei a vista E o iPhone chegou, o meu chegou e eu fiz um inbox, você tá entendendo? Eu sou dono do canal, eu não sou dono do site, quer ver? O que eu quero mostrar pra vocês é que aqui embaixo explica tudo Aqui tem formas de pagamento, formas de prazo de entrega Eu entrei no formas de prazo de entrega e negociei Se você entrar aqui em formas de pagamento, aqui especifica tudo Que eles aceitam também o mercado pago, uma empresa do mercado pago, do mercado livre, né? Como todos já sabem E para recebimentos com diversas modalidades parcelas, acessíveis e acessíveis Pagamento via cartão de crédito, um prazo de 24 horas para ser aprovado Pagamento em boleto, um prazo de 48 horas para ser aprovado Pagamento via boleto somente à vista ou parcelado com cartão de crédito Tem até 6 e 100 juros ou até 18, 100 juros independente da operadora Aqui ó Pagamento seguro pelo mercado pago Você tem a garantia de recebimento do produto ou seu dinheiro de volta O mercado pago conta com um sistema de proteção ao cliente Para que você receba o produto comprado ou tenha seu dinheiro de volta Você tá entendendo? Seu dinheiro total de volta É a forma de compras online Você tá entendendo? Veja abaixo todas as formas de pagamento que aceitam no mercado pago Você tá entendendo? O que acontece? Eles não iam envolver o mercado pago ou o mercado livre numa fraude Aqui ó, no prazo de entrega Formas de prazo de entrega Aqui explica tudo Se demorou, se passou dessa data Você tá entendendo? Se passou da data que falam no site Você tem que vir aqui embaixo E entrar em contato Você tá entendendo? Cadê o Fale Conosco? Fale Conosco Você tem que entrar em contato aqui Você tá entendendo? Dúvidas do prazo de entrega Formas de pagamento serão respondidas Pós a informação já terem sido De forma bem clara no site Você tá entendendo? As pessoas tem que fazer as coisas certas Não ficar me culpando Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo Que eu sou mentiroso Que eu tô enganando Gente Eu simplesmente comprei e fiz um box Você tá entendendo? Eu quero deixar bem claro aí Eu não quero que fiquem sujando o meu canal Você tá entendendo? O meu canal é limpo Eu sou honesto Eu comprei e chegou E deixe o link do site pra quem quiser olhar Pesquise Não chega já passando seu cartão Não chega já pegando boleto e pagando Pesquisa sobre o site Eu pesquisei E atirei no escuro Certo? Eu não tô criticando ninguém Não quero prejudicar ninguém Mas simplesmente Entra em contato Antes de você passar seu cartão Você entra em contato Pra ver se a empresa realmente É certa Eu não tive tempo de responder Todos os comentários Mas eu acabei respondendo alguns Mas na verdade Eu acabei deletando o vídeo Porque eu não quero que O pessoal fique achando Que eu tô enganando os outros Certo? Espero que tenham gostado Espero que tenham esclarecido Algumas dúvidas Quem gostou se inscreva no canal Eu não vou pedir pra vocês Entrarem no site Porque eu não quero problema pra mim Beleza? Eu fiz o... Comprei Chegou E fiz o unboxing Beleza? Espero que tenham gostado aí Logo mais tem vídeo novo aí Até a próxima E aí Obrigado.